Tudo bem, o curso de matemática tratará hoje do assunto Cálculo da potência de um número complexo pela forma de Moore A fórmula de Moore, ela é z elevado a n é igual a módulo de z elevado a n que multiplica entre parênteses, cosseno de nθ mais i seno de nθ Então, pessoal, esse nosso problema de hoje Ele envolve a forma algébrica, a forma trigonométrica e essa relação de Moore aqui para os números complexos Moore, portanto, é esta daqui que a gente leu agora Perfeito? Vamos lá O enunciado da questão é o seguinte Encontre o valor de z elevado a 7 dado o número complexo 1 mais i que multiplica a raiz de 3 Nos números complexos, a gente sabe que o i ele pertence ao conjunto c o conjunto c dos números complexos e o i ao quadrado ele é igual a menos 1 por conseguinte nós temos o número complexo quando ele apresenta esse i Bem, então vamos resolver a questão Essa forma aqui que foi apresentada 1 mais i raiz de 3 é a que a gente chama de forma algébrica representado por a mais b que multiplica vamos dizer, o i vezes b, não é? i vezes b Então, essa daqui seria a chamada forma algébrica do número complexo que nós, então, definimos com a mais i que multiplica b Evidentemente que todas as condições de existência aqui no número complexo devem ser satisfeitas Perfeito Então, o seguinte Já, pessoal, a forma trigonométrica é outra forma de representação do número complexo Forma trigonométrica Perfeito Essa forma trigonométrica ela é basicamente a seguinte O módulo de z que é o módulo do número complexo ao quadrado é igual a a ao quadrado mais b ao quadrado em que a no nosso caso é 1 e o b raiz de 3 b raiz de 3 e a 1 Então, vamos substituir Quanto é que vale o a? 1 Então, seria 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado Quanto é que vale isso? 1 ao quadrado dá 1 raiz de 3 ao quadrado é 3 Então, isso aqui é numericamente igual a 4 que é 1 mais 3 Implica por conseguinte que então a gente aqui vai continuar a resolver a questão Bem para a gente encontrar aqui o seno e o cosseno que a gente vai necessitar aqui para a inflação de um módulo Perfeito? A gente então nesse caso o z se z ao quadrado é 4 Vamos aqui considerar que o z é em módulo Se é em módulo z ao quadrado então z vai valer 2 Certo? z2 em módulo Perfeito Continuando Então, seno de θ é por definição para o caso para o caso dos números complexos igual a b sobre o módulo de z Quanto é o nosso b? O b é igual a raiz de 3 E quanto é o nosso z2? Nós encontramos agora Faremos agora o cosseno Cosseno de θ seria igual a Cosseno de θ é a sobre módulo de z O a nós sabemos que vale 1 E o módulo de z vale 2 Daqui, pessoal nós podemos tirar uma conclusão até certo ponto óbvio Nós temos que ter na cabeça quais são qual seria esse ângulo aqui Olha bem Qual é o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é 1 meio Nós sabemos que esse ângulo é o ângulo então θ seria igual a 60 graus Perfeito? 60 graus Mas a representação ela é na forma do π O π tem quanto? O π tem 180 graus Ora, se eu tenho 60 graus O 60 graus ele vai ser igual a quê? Vai ser igual a 180 por 3 que é igual a π sobre 3 Perfeito? Então 60 graus é numericamente igual a π sobre 3 Continuando a resolução da questão então A fórmula de Mouvre é essa daqui não é? Então essa nossa fórmula de Mouvre a gente vai utilizar agora para finalizar a questão Vamos usar agora para concluir a nossa questão Olha Eu repeti a fórmula aqui para facilitar Bem Ele quer o seguinte Ele quer z elevado a 7 Então eu tenho que fazer o seguinte z o N vale 7 Nesse caso o N 7 Z7 N7 Então é igual módulo de Z mas o módulo de Z a gente já calculou que vale 2 E o N vale 7 que é esse daqui 7 no lugar de N vezes cosseno de N teta mas o teta eu sei que é π sobre 3 que nós já calculamos anteriormente aqui em cima mais I que multiplica seno de N vezes teta o N vale 7 o teta vale π sobre 3 Fechando aqui Continuando Então Z7 vai ser igual a 2 elevado a 7 aqui é módulo de 2 é 2 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 que é igual a 128 perfeito 128 que multiplica e agora cosseno de 7π sobre 3 7 vezes π sobre 3 é 7π sobre 3 mais essa parte aqui que seria π que multiplica seno de 7π sobre 3 seno de 7π sobre 3 7π sobre 3 portanto pessoal essa é a nossa resposta que é pedido dado no complexo encontre Z7 pela fórmula de Mouvre que é este valor aqui grato pela atenção continue e nos assiste avaliar nosso canal a se inscrever em nosso canal e a mandar comentários grato tchau 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 tchau